Olha o pesado, misericórdia, saiu até luta aqui agora, olha o pesado Ó, tô gravando esse vídeo pra vocês, 5 e meia da manhã, pessoal já desmontando aqui a ferinha de rua Essa rua é a Rodrigues dos Santos, ó, daquele lado ali a gente tem o Shopping Obrás É bem ruimzinho pra passar por causa dos carros, tá? Então tenham cuidado pra não se machucarem E eu vou gravar num local que vocês amam muito Vou já mostrar aqui a plaquinha Vídeo hoje no Caldeirão da Juta, olha só a plaquinha nova dele Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like Se esse vídeo de alguma forma te ajuda, ajuda o seu negócio, já deixa o like Se é novo aqui no canal, já se inscreve porque todo dia tem vídeo novo pra vocês Com muitos fornecedores aqui do Brás E vamos de peças e inspiração farm, olha essa linda aqui, qual o teu nome, amor? Beatriz Olha, Beatriz, olha o conjunto que ela tá usando, como tá lindo É a camisa mais o short E esse conjunto tá quanto? Esse montinho, ele tá 60 reais Aí você veste que número, 38? É um 38, mas ele veste até um 48 Ah, porque ele estica bastante, né? Bem legal Nossa, amei O tecido dele é o viscolinho, é? É o viscolinho Olha, gente, no viscolinho A estampa tá maravilhosa, vai ter disponível também em outras variações, né? Tem variedade Aí, esse daqui tá quanto, Bia? Esse aqui tá 50 reais Olha que lindo, ó Todo trabalhado no lastex do corpinho A manga mais princesa, olha que lindo Esse aqui já é no crepe, né? Isso Amiga, qual o nome desse tecido? Sarja É sarja Ah, é sarja Gente, assim, tocando, parece aquele crepe que a gente vê em Fortaleza, sabe? Muito gostoso, bem levinho também Esse daqui tá quanto? É o Max Kimono, ele tá meio assim, com ele no shortinho também Nossa, que lindo, gente Acompanha ainda até o shortinho também, ó O Max Kimono É bacana pra vocês comprarem esses conjuntinhos Porque dá pras clientes fazerem várias combinações aí com as peças, ó Fica super lindo E esse aqui que tá perfeito Gente, 60 reais, ó Lembrando que aqui todas as peças são nessa pegada de Inspiração Farm, tá? Tô mostrando algumas estampas disponíveis, mas tem mais modelos aqui na loja também Esse daqui tá quanto? 45 Olha, gente, que lindo Viscolinho também, ó Forrado Olha que lindo, e eu amei essa estampa aqui, ó A golinha trabalhada também Ó, e a manguinha é mais comprida Esse conjunto aqui Ai, que lindo Gente, 60 A golinha trabalhada também, ó Tem lastex aqui no punho E o shortinho também vai ficar bem, tá? Aqui as peças são o tamanho único, mas vai vestir aí geralmente do 38 até o 42 Olha, gente, que lindo Mais uma opção aqui de estampa E esse? 45 Ah, esse aqui é o macaquinho 45 reais O conjunto de calça tá quanto? Amiga, ele é um macacão Ah, tá É, 60 reais Olha, gente, que lindo 60 reais também no Viscolinho, tá? Olha só De uma manga aqui E olha só que bonito Não é jogger, tá? Tem a perna mais fluida E olha que lindo E aqui mais uma opção também De macaquinho 40 reais Ó, a loja tem muitas coisas lindas, tá? Tem muitas opções de estampas pra vocês Elas estão atendendo Eu não vou atrapalhar mais Mas tá aqui o contato E pra envio, 10 pecinhas Já manda pra vocês E hoje, aqui o caldeirão, ó Tá bem movimentado Eu vi umas calças Eu não lembro onde que era Mas eu acho que era nessa parte aqui Gente, zebra Animal Print, né? No caso Tá super em alta Zebra tá com tudo agora Ó Bem movimentado mesmo hoje Olha esse conjunto Que lindo É no tecido Duna Ele tem bojo É bom que é aquele tecido Que não amassa, tá? Ó, a sainha tem É transpassada Aqui Gente, tá lotado Não sei se eu vou conseguir pegar cartão Ó, outra variação Aqui do conjunto Amei essa cor Ó, aqui eles tem peças Tanto na cor lisa Quanto nas estampas Inspiração Farm, tá? Ai, amei o verde também Olha o azul como tá lindo, ó Ali mais algumas opções de cores Deixa eu mostrar esses modelinhos aqui da lateral Olha só Que bonito Vestido Tem conjunto Tem macaquinho também Aí eles tem também, ó Blazer Vende tanto conjunto Quanto As partes separadas, tá? Esse daqui é no linho Gente, essa calça tá linda Essa calça tá perfeita No linho só tinha visto No moletom Moletinho Quanto que tá o conjunto aqui, amigo? Olha, gente 45 E aquele lá, amigo Ó 90 É o conjunto que é 60, né? Olha, tá muito bom, gente O preço, ó 60 reais O conjunto tem tamanho P, M e G O G vai tá vestindo que número, amigo? Olha, 44 Gente, gostei, viu? Ó, aqui o contato pra vocês Amigo, no ônibus tu envia quantas peças? Minimo 15 15, né? Ó, menina, já tirei em print Segue lá no Instagram Olha essas blusas Como estão lindas A gente tá amando Aqui as cores também, tá? Tecido Duna Eles tão fazendo muitas peças agora Nesse tecido, né? Porque tá sendo bem prático aí Pra usar Não precisa passar O punhozinho tem elastex Eu já pergunto pra ela o tamanho, tá? Porque tá bem cheio aqui agora Ó, e tem muitas cores vindas Eu acho que tem NG Mas eu vou só confirmar Aí o fornecedor faz envio também Olha esse outro modelo Como tá bonito O fornecedor também envia, tá? A partir de 15 peças Aí hoje Eles estão só com Esses dois modelos de blusas Mostrar ali as outras cores também Ah, tem aqui, ó Olha essa Que linda Olha a rosinha Ó, e aqui a cartela de cores Daquela outra lá Que é bem Diferente Ó, meninas Aqui o contato Tem tamanho M e G Tá bom? Lembrando que pra envio São 15 peças Vamos dar uma olhada agora Na vitrine do MBG Ó, vou nem pegar cartão Porque tá cheio Mas eu vou mostrar aqui, ó O WhatsApp E o Instagram deles também, tá? Tira pra encher aí Ai, que linda é essa? Aqui, gente Os preços é entre R$65,00 E R$85,00, tá? Olha só que lindo O conjuntinho Tem macaquinho também Peças lisas E peças estampadas Ai, eu gostei desse daqui, ó Vendi bem quando eu levei pra loja E claro que não pode faltar Animal Print no Zebra, né? Que tá vendendo super bem agora Nas nossas lojas Olha essa calça como tá linda Meu Deus Que tecido gostoso Ah, essa tem abertura Eu quero comprar pra minha loja Daqui é toda fechadinha Nossa, mas o tecido dessa calça tá maravilhoso Tá maravilhoso demais Ó, cropped Ó, a gente tá cheio lá Não vou ter como passar preço pra vocês Tá bom? Mas a faixa de preço É essa aí que eu falei pra vocês Ó, é promoção aqui no IBG 3 por 100 Tem tecido duna Gostei, ó Esse ele tem um decote bem profundo E tem os recortes na lateral também, ó E na manga também, olha só Mas tá bom pra isso Olha, gente 45 Atacada já que tinha Vai ter tamanho dela, amigo? Olha, gente Tamanho único Aqui ela vai vestir Acho que no 42 vai ficar um pouco apertado, tá? Acho que ela vai vestir até mais ou menos aí O tamanho 40 Ó, tem zíper aqui Ai, modelo Oi, linda Posso mostrar? No teu corpo Ficou perfeito Qual o teu nome? Bruna Olha, a gente estamos aqui com a Bruna Olha que linda a jaqueta que ela tá usando Bruxa, usa que tamanho aqui em cima? 38 40 40, né? Ó, meninas Como ficou no corpo dela Então acho que confortavelmente Até o número 40 ela vai vestir, tá? Até mais, tá um 42 Tá um 42, né? Essa calça é daqui também? Também Olha, gente, que linda a calça Bruna Nossa, estica bem, né? Estica bem, vai ter um 44 Olha, perfeita Essa tá quanto, Bruna? A calça saindo 40 Ela tá caada Olha, gente 40 reais A calça ela vai ter tamanho? Tamanho único Tamanho único, né? Olha, gente, muito bom Aqui, ó Variações de cores da calça Pra vocês Olha só que lindas as opções E claro que não pode faltar, ó Animal Print do Zebra Que tá vendendo super bem Ó, e essa calça aqui Tá 60, tá? Que é Animal Print No Zebra Ah, aqui, ó Mais jaqueixinhas Nas manequins, ó Pra vocês verem Ai, tá linda essa cor Ó, meninas Contato pra vocês Lembrando que o fornecedor Faz envio ônibus E transportadoras Aqui na região do Braz Ó, a gente Milandrique Aqui o Instagram Tem contato do WhatsApp também, ó Que a loja tá cheia Ver se consigo mostrar rapidinho Aqui por cima Pra vocês Algumas coisas Ó, tem esse modelo aqui De blusa Na alfaiataria Tem o blazer também, ó O modelo mais curtinho Tem chemise Tem blusa ali de 20 reais Que eu já tô vendo Ó, tem... Os macaquinhos voltaram Que eu vendi super bem também Ó, chemise verde Ali de 30 reais E olha que linda Essa lilás aqui, ó Geralmente eles trabalham Com tamanho M e G, tá? Ó, vou passar mais uma vez Aqui pra vocês O contato Aqui também não vai atrapalhar O atendimento da loja, tá? Que eu já não tô comprando Tô só gravando pra vocês Estamos aqui com a Karen agora Olha que lindo Esse vestido que ela tá usando Ai, eu tô apaixonada Nesse vestido Deixa eu mostrar aqui de perto Me dá que tomou Ó, a gente tem lastex no punho E olha a beleza desse tecido Ó, acho que vai dar pra vocês verem aí no vídeo Muito, muito lindo É tecido Duna Aquele tecido que não amassa A moça usa que número? 42, né? Esse daí ele tá confortável Enxiga assim um pouquinho pra ver Acho que ele vai vestir até o 44 E tranquilo, né? Olha, gente Vai vestir até o 44 Esse modelinho tá custando 60, né? Olha, gente 60 reais Vai ter outras opções de cores também O macacão tá quanto? Olha, a gente também tem a opção de macacão Olha só que lindo Também 60 reais, tá? Esses conjuntos aqui de moletom 70 e moletinho Ah, é moletinho 65 e moletom 70 reais Ele vai ter tamanho? Tamanho único os dois Olha, gente Tamanho único E aí geralmente vai vestir aí entre o 40 e o 42, tá? Aqui a opção do moletom A loja tá cheia Não vai atrapalhar o atendimento deles E esse aqui, amor? Sabe quanto tá? Tá na promoção por 50 Gente, 50 reais Olha só que lindo Ai, eu amei, ó E aqui eles têm uma cartela de cores muito linda, tá? Mais opções aqui de cores do macacão Tem a opção coloridinha também, ó E o vestido também Contato pra vocês Aí, amor, pra envio são quantas peças? Pra envio a partir de 15 Ó, 15 pecinhas já envia pra vocês Olha que linda A Nadiana tá aqui aparecendo pra gente Amor, quanto tá esse cropped que você tá usando? 28? Olha só que lindo Bota a mão na cintura só pra gente ver assim Ai, que lindo Você usa que número? 38, né? Gente, mas como ele é de amarração Acho que ele vai vestir bem aí Até um 42 ou 44, tá? Eu amei a manga dele A calça tá quanto, amor? Qual é o tecido? É moletinho, né? A Lisa tá 25, é? Ai, gente O cropped, né? A calça é 35, né? Ela vai ter tamanho? Tamanho único, né? Ó, gente Mas acho que vai esticar aí mais ou menos Estica aqui na cintura Ó, a gente vai vestir aí até um 42 Tranquilamente, tá? Aí o casaco tédio tá quanto? Ó, gente Casaco tédio de 45, tá? Vai ter outras opções de cores também A saia? 30 A saia tá 30 É short saia, tá? E é no tecido de courinho, tá bom? Ó, mais opções aqui da calça Que eu achei maravilhosa Ó, e do cropped também Ai, eu amei demais Amiga, essa jaqueta aqui tá quanto? Olha, gente 45, ó Com um pelinho Gostei do preço, viu? Tinha encontrado mais caro Na frente de rua mesmo Ai, amiga Aquele lá de cima tá quanto? Laranjinha 25 Ó, gente 25 reais Esse daqui? 28 E aquele lá, o verde? 28 28 também, né? E o último lá? Tá, 28 Eles têm muitas opções de estampa aqui Animal Print não vai faltar pra vocês Tanto no Zebra Quanto na Onça também E as peças em cores lisas, tá? Ó, aqui o cartão da loja Amiga, você faz enviar a partir de quantas peças? Olha, gente 20 peças Já envia pra vocês Olha que linda A Camila aqui com a gente agora Mostrando o blusão Maxi blusa, né? Ó o vestido Amor, é tecido de viscolaicra? Olha, gente Viscolaicra Bem levinho Super confortável Esse você vai vestir até que número, amor? Gente, até os 52 Aí ele tá custando quanto? 22 reais 22 reais Atacados são quantas peças? E pra envio? Pra envio, a partir de 200 reais Aí pode misturar tudo na loja, né? Olha, gente Muito bom Aqui quanto tá o moletom? Moletom 30 E a calça 35 Ai, a calça tá linda também Olha só que lindo, gente Ó, mais uma opção aqui No Animal Print Zebra Do vestido Essa calça aqui tá quanto? 25 25 reais E o cropped? O cropped tá 15 15 A C-Shorts é a partir de 15 reais também, né? Ó, meninas Ah, tem de 12? Ó, tem muitas opções Ai, que lindo A nossa cara, ó Empresária, blogueira, vendedora Marqueteira e gestora Tem muitas opções de moletom Aqui da C-Shorts também, ó Aqui são as opções do vestido blusão Esse com estraço é mais caro, amor? 45 Esse aqui fica 45, né? Ai, gente Fica linda Fica lindo no corpo Ó, aqui algumas opções de T-Shorts pra vocês E tem também, ó As T-Shorts com aplicação de strass Olha só que lindo Ai, eu amei Ó, e aqui o contato pra vocês E finalizando mais uma gravação pra vocês Olha, lembrando Se esse vídeo te ajudou de alguma forma Se você gostou de algum fornecedor Se esse vídeo vai te ajudar a ganhar dinheiro aí Pra você revender essas peças na sua loja Já deixa um like, mano Porque isso me ajuda muito Tá bom Olha o cachorro Então deixa um like Se você é novo aqui Já se inscreve Porque tem muito conteúdo bom Pra você que é empreendedor Pra você que é empreendedora E pra você que quer começar A empreender, tá bom? Beijo e até a próxima Tchau 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 Tchau